Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece, eu sou o Renan Estamos aqui, rapaziadinha Depois da... Na real, depois de muito tempo Começou a sétima temporada aí E vamos jogar com o Mercury, pessoal Pra quem não sabe, a rolada dele rima A rolada dele... Agora você tanca quando você dá essa rolada aqui, velho Não dá pra falar isso, ele não rima Mas quando você dá o rolamento aqui, ó Você tanca, acho que, 75% de dano Ou seja, dá pra você tanca Algumas ult, pessoal Qual os ult? Eu não sei, velho Não sei, talvez a da Diva Não sei, mas 75% é muita coisa, mas É pra quê, sabe Eu não sei, mano, não dá pra tirar enquanto você faz o rolamento Então, não sei se é tão útil assim Eu acho que faltava Um modo pra ele Escapar mais fácil, né Das treta Esse rolamento dele é meio pai, ó Vamos lá, pessoal, vamos lá Tem que jogar aqui, pessoal Essa conta aqui, mano Eu perdi umas 1 bilhão de veias já Eu acho que eu vou cair no bronze Nem no bronze vai ser Vai ser no... No plástico bolha 2 aqui, mano Eu perdi um monte de veias nessa conta já Corre mesmo, tiozão Capado Ah, boa Tiozão veio, mano Aí, matei ele Eita, tem a véia aqui agora Acho que a véia errou o pote Mas ele foi embufado aqui, pessoal Adiantou alguma coisa? Eu acho que não, né Porque o problema do McCree Ele não tem movimentação nenhuma, né Não tem escape nenhum Dash nenhum O rolamento dele aqui, véi É, meio burcha ele Não é muito bom, não Tem uma bombinha nos caras Caraca, acertou o bagulho Nossa, ele matou o maluco Meu Deus do céu, mano Top 10 Greenheart O cara conseguiu derrubar o maluco ali Tá, tá, um pouco aqui Eu não fiz nada até agora, né Eu fiquei tirando Vai matar alguém Não vai matar ninguém Essa véia aqui Essa conta eu acho que vai cair no ouro, pessoal Porque eu perdi umas 6 vezes aqui já Eu tentei jogar na NA lá, mano Perdi um milhão de vezes na 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 NA, não sei porquê Mas estava caindo contra a Mestre de GM Essa conta aqui Sendo que nem tem patente, sabe Uma conta nova Acho que já não Aí você demorou pra mais voltar, né, véi Tipo A conta não tem nem patente E estava caindo com o Mestre de GM, pessoal Sendo que eu perdi um monte de vez Hum, faz sentido Muito ruim é Sout, véi Na moral Meu Deus do céu Aí o cara fala Ah, mas você que não sabe lutar Mano, não tem ninguém que sabe lutar Com esse negócio aqui, véi O Wanted Que é um dos melhores McCree Do jogo O cara luta Familiar os caras, sabe O cara fala Ah, mas você tem que pegar na backline Ficar 3 pulinho Esperar a lua cheia Pra poder lutar bem com ele Oh, véi Aparece pra nós te matar aí, véi Tô meio ruim de mira, hein Tô não Não, tô sim Pegar mais perto Tem a sensação de que o McCree tá ruim intimamente, véi Eu não tô mais conseguindo jogar direito com ele Eu não tô nem falando, tipo assim Em questão de errar tiro, sabe E sim porque Sei lá, ele tá muito fácil de matar, parece Claro que se você acertar 2H Isso é mais caro, né Mas Parece que é muito mais fácil Se você jogar com outro personagem Se não me engano Então nem que eu não tava falando Alguma coisa assim Quase que o cara me mata, véi Só que eu entrego, na real Aí ferrou tudo, hein, mano Mataram a Márcia ainda, véi O Márcia Ah, esse cara tá bravo Socorro Capei vivo ainda Ixi, mano, pegou os caras vencer aqui, hein Perigoso Puxaram o Bastion O Bastion tá aqui na esquerda, parece Ferrando demais, bicho Primeiro do dia, pessoal Primeiro do dia Aí, cara, eu tô O cara vai querer me parar, véi Vai o arvore, mano Nossa Não vai dar não, hein O Alex tá me seguindo aqui, véi Fala sério Meu Deus do céu Uma briguinha tá me seguindo aqui Só porque eu matei ela naquela hora Ah, não nem matei, não, né Ui, tô fazendo nada aqui, véi Com moral Tenta pegar o soldadinho Que chega um pouquinho lá Pra ver se eu consigo fazer alguma coisa Tem florzinha ali Não tem mais florzinha Ah, se bem que eu tô Ah, tá foda, não, tá foda Não tem muita coisa mesmo, não Não dá, mano Não sei, pessoal Tô ligado que eu errei muito tiro Muito tiro mesmo Mas eu não sei, véi Não tá a mesma coisa Mas, bicho Ele me matou aquele soldier Eu nem vi o soldier, véi Eu nem vi o soldier O cara tá no high ground Eu nem vi o soldier pra falar real Será que eu continuo um pouco de McRain ainda? Eu vou continuar um pouco, pessoal Eu morrendo de primeira vez aqui Eu vou trocar Eu tenho que vencer aqui, pessoal Tô com um monte de derrota já Um monte de derrota Eu tô meio ruim, bicho Tô meio ruim, tô meio ruim Hum, não vou pegar cimento pra você não, cara Dá licença, meu parceiro Eu pego cimento Eu vou pegar cimento aqui, pessoal Eu vou pegar cimento pro cara aqui Só que agora se pegarem fora, né Tem que fazer Mas cimento daqui é bom Você ente de torretinha ali, véi O cara não faz muita coisa O cara pega cimento Ih, os caras pegaram cimento também Mano, sai do robôzinho aí, véi Ai, eu morri Agora pega uma Ana, né, véi Agora pega uma Ana, né, véi Se pediu cimento, eu peguei cimento Agora você pega uma Ana E se não, esse gordão não vai morrer nunca Deixa eu trocar aqui, já pegar sombra Não dá, né, mano Se não pegar a Ana Não vai dar pra matar esse gordão Mataram os caras, mataram Foda que eu não matei ninguém Mano, só dei dano aqui com uma cruzeira Olha lá, o moleque já puxou o eco, véi Ele viu que não ia ter ninguém pra matar ela O gordão trocou já Ah, sacanagem Ih, sombra, pessoal Tô jogando um pouquinho melhor, véi É só eu falar, véi Quase que o cara me mata Eu não Nossa, consegui teleportar Eu errei os botão ali, véi Eu pensei que ia atacar o De teleportar Eu taquei outro Mano, eu hackei o bagulho errado, véi Dá pra hackear o cara Eu hackei o negocinho aqui Negócio é conseguir usar certo esse teleporte Acho que vou ter que trocar de novo aqui É Aparentemente eu não consigo usar certo ele Caraca, ele me salvou aqui, véi Pega baixo, véi Vou trocar mesmo, véi Vou trocar logo, véi Eu não tô fazendo nada aqui, mano Tô sendo dif Vou pegar o baixo aqui pro carinha A gente precisava de dano pra quebrar esse shield, véi Esse cara tão de... Se bem que essa eco pode me expulsar aqui, hein Nosso tanque também, né Não vai fazer muita coisa contra esse Reinhardt, hein Olha a eco ali, tropinha Pegamos dois Aí, boa Cadê ela? Era o vídeo do Mercury Eu não peguei lá de Mercury Pessoal, vou pegar o baixo É o mesmo, bicho Eu tenho que vencer, mano Acho que vou pegar prata Não, prata não Acho que vou pegar platina aqui Vai ser platininha O cara tá linda O cara sumiu dali Leva esse cara Ah, rapaziada Era só atirar no cara, mano Acertaram o Sleep ainda Ai, mano Eu tenho um Reaper do meu lado Valeu, tiozão Mano, de novo esse cara saiu com 10 vidas Olha, eu vou far... Ih, o cara vai querer matar aí, ó Ai, socorro Tem uma eco me seguindo O Zinho tá me salvando aqui, hein Ah, mano O cara empurrou o outro Bora, galerinha A carta da minha área aqui, véi Aí, foi O vídeo do Mercury Tem um pessoal que fica bravo, pessoal Que eu vou lá e troco de personagem No meio da partida Mas eu troco Porque eu tenho que vencer, pessoal Tô jogando ranqueado Eu não posso trollar Tá entendendo? Eu não posso entrar aqui E ficar com o personagem Por exemplo Ah, eu vou pegar o Mercury E ficar até o final da partida Sendo que eu não vou fazer nada Igual eu tava jogando mal ali Eu não posso, pessoal Eu tenho que entrar aqui E vencer, mano Querendo ou não Tem mais 4 pessoas do meu time Eu não posso entrar aqui E trollar, sabe? Também eu quero vencer, véi Eu não quero perder, né? Eu vou jogar de coisa mesmo, mano Eu nem sabia Let's bora, meu parceiro E por isso que deu uma parada No travamento, pessoal Eu desativei o... Aceleração por... Por hardware do PC aqui Tem pressão aqui Pra dar um pouco de KFPS, velho Tomara que não volte, né? A KFPS Porque a gente não quer isso Ainda bem, né, bicho? Ainda bem E vamos lá, mano Mais um pouquinho de bastião Bora que também Pra entrar nas partidas, pessoal Nem tem nem nada, mano Acho que os caras Vão puxar o máximo e meto, hein? Não, não Tchau, mano Tão de Reaper Usei meio errado Meu bagulho Agora que não vou ter muito Como avançar, hein? O cara ficou meadão, ó O lugarzinho aqui é meio zoado O cara vai querer me matar É, baixa, não vai dar, não Dá pra fazer o seguinte, hein? Ai, cara, me dá resse O tanque, se não avançar Não vai, mano É, eu vou ter que trocar Deixa eu ver Qual custam Mano, dá pra fazer Uma simetra aqui, hein? Ou não Tá simetra, tá simetra Ah, na real, velho Na real, pessoal Tô esquecendo dela, mano Eu vou fazer uma Mei Pois é, uma Mei O problema vai ser Esse Reaper, mano Se ele conseguir Tentar uns tiros ali Não é fácil me matar Ele tá isolado Esses caras aqui Rapaziada Tem que matar o cara, velho Já levei o seu dele Pelo menos Aí, boa Levou esse doido O negócio é a Meizinha mesmo, mano A Meizinha Ela voltou Fica muito boa, pessoal De verdade mesmo, velho Muito, muito boa Moleque já trocou Pegou a Eko Ele quer matar a Faro também Tem que entrar pra cá Por aqui Vai, vai, vai Derrubou o cara Ah Demorei pra colocar o muro Agora eu lascou tudo Vai fora, galerinha Porque vocês querem me matar Vai, vai, fiz nada pra vocês Um monte de ult Ai, morri Nossa Eu queria que você Você podia curar também, né Crico Crico foi querer dar dano ali Até bem, matou pelo menos Matou o cara pelo menos Ela foi querer matar, mano Se ela me curasse, ele ficava vivo Eu acho, não sei Se bem que o soldado me acertou um foguetão ali, né Acho que nem ia tancar, não Mas tô meio deep nessa partida aqui Fiquei muito tempo de McCree, né Os caras ficam com umas 12 kills E eu tava com 4 Deve ter trocado antes Leva, 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 leva Tô amoscando aqui, véi Tô desideia Tô desideia que é meizinha, meu truta Meizinha apoketada Ah, o T-Zontz pegou uma Ih, o cara falou de curar eu Ih, cara, vai voltar pra onde, hein Aqui, véi Tô descendo um buraco pra ela Nossa, HP HP do doidinho Aí Não, não, não Nossa, o cara do moleque Não é HP não, cara Boa, tiozão Só falta mais a Marion Oi Vou vencer aqui, hein Não tem o que os caras fazer, não Negócio de trocamento, pessoal É com o Diff Ei, tiozão Vencemos, pessoal Era pra ser o vídeo do McCree Não fiz nada de McCree Tive que trocar, toquei Vencemos, pessoal Você tem que fazer, pessoal Não fica com o bonequinho, tá ligado? Se você ver que você tá Diff Não tá fazendo nada Troca aí Porque senão você vai perder Vamos ver, pessoal Ontem tava caindo com o Mestre GM, tá ligado? De lobby Essa conta aqui Essa conta nunca teve ranking Conta nova Perdi umas 5, 6 vezes aqui Se eu cair no platina Ou no... No ouro Vai ser muita sacanagem Porque eu tava jogando contra a cara Mestre GM, mano E diamante Por que eu vou cair no platina Tá ligado? Vamos ver 5, 5 Vamos ver Mano Mano Pessoal Essa conta nunca teve patente Nem no console Nenhum, velho Que isso, velho Que isso, pessoal 5, 5, mano Essa conta nunca teve patente, mano Eu acabei de jogar 50 partes Acabei não, né? Faz um tempinho Peguei 50 partidas Pra liberar a ranqueada, velho Eu peguei Mestre Será que eu ia pro GM Aquela vez Ou vencer aquelas todas lá, mano? Pessoal Que isso, mano Peguei Mestre de cara Mestre 3 ainda Essa conta nunca teve patente Eu perdi um monte de vez, pessoal Será que o jogo Pensou assim Mano, esse cara joga demais Joga demais Joga demais Mesmo perdendo um monte Vamos colocar ele no Mestre Que isso, doido Mestre 3, pessoal É muita coisa, velho Aí, eu falei pra vocês, né, pessoal Você quer pegar Mestre, mano Uma conta nova aí Porque tá muito mais fácil E tá muito mais fácil mesmo Não tem por isso que eu tava demorando Pra essa partida, pessoal Tava com uma fila muito grande Porque, mano A Mestre já Que isso, pessoal Não faz sentido nenhum, mano Essa conta nunca teve patente Tá no Mestre já Que isso, meu Deus do céu Que isso Mas tá bom, né, pessoal E, pessoal Não se esqueça de treinar membro aí No canal Deixa aqui o like Pra dar aqui uma fortalecida Beleza Treine membro aí Pra dar uma graninha pra nós Porque tamo precisando aí, pessoal Precisamos trocar o headset aqui, ó Se quiser doar pelo Pix também Quer trocar o headset Mas o headset tá bem paia Ele tá parando de funcionar De um lado, do nada Mas, sempre Eu tô pegando o Mestre aqui, mano De MD5 Aqui, essa conta nunca teve patente, pessoal Eu joguei as 8 horas 7 horas Pra liberar A ranqueada Joguei Comp aqui, velho E já foi pro Mestre, velho Ó, essa conta Não tem nem outras coisas Mano, como assim, pessoal? Tipo assim Nunca joguei nem outra temporada Nessa conta aqui Eu peguei Mestre 3, velho Que isso, mano Que isso, pessoal Não faz sentido nenhum Peguei Mestre 3 na MD5, velho Que isso Vai pensar isso aí Tô feliz, mas tô triste Ao mesmo tempo Porque Essa continha aqui Eu já não vou poder jogar Porque quando eu chego no Mestre Você tá ligado que a fila Já vai explodir pra Meia hora Uma hora pra ter uma partida Beleza? Eu sei, pessoal Valeu, se fosse mais de face